Neuroprotective effects of Wittania sonifera, os efeitos neuroprotetores da Wittania sonifera. Mais conhecido pra nós aqui no Brasil e lá fora como Ashwagandha. Ashwagandha é conhecido há milhares de anos pela medicina indiana, a medicina chamada Ayurveda. Pois é, essa planta medicinal tem sido usada para vários fins terapêuticos, ou seja, a ação farmacológica da Ashwagandha, também chamada de Ginseng indiano, tá? Muitas pessoas, a maioria das pessoas conhece Ashwagandha por Ginseng indiano, principalmente no continente onde ela é encontrada. Os efeitos farmacológicos da Ashwagandha, eles têm um grande aspecto. Você tem, por exemplo, os efeitos anti-inflamatórios, neuroprotetores, cardioprotetores. Ela é também uma planta que ajuda o pessoal a proteger-se contra o diabetes. É isso aí, ajuda contra o diabetes. Ou seja, não deixar você desenvolver diabetes. Mas uma das ações farmacológicas mais usadas da Ashwagandha, do Ginseng indiano, é no que diz respeito à modulação do sistema endócrino, eixo HPA. Isso mesmo, já vou te explicar. Isso tá ligado ao estresse. Essa erva é uma moduladora do estresse. Você sabe que estresse está relacionado a adrenal e a produção excessiva ou a produção ineficiente de cortisol. Cortisol você precisa, porque senão não dá nem pra viver. Mas você não pode deixar que o seu cortisol esteja muito alto e nem que ele esteja muito baixo. Você tem que ter uma certa modulação. Existe uma homeostasia nessa coisa aí de produção do cortisol. Se tiver muito, dá problema. Se tiver pouco, dá mais problema ainda. Você sabe que o problema com as adrenais e o cortisol, ele tá ligado também a problemas neurológicos, não diretamente ao sistema nervoso central, mas por causa das adrenais e do cortisol. Ou seja, você tem um problema aqui relacionado ao sistema nervoso central, mas que a causa está no sistema das adrenais. Está lá na produção do cortisol e as suas ramificações. E a ashwagandha, ela trabalha nesses dois sentidos. Tanto modulando a questão de produção de cortisol, relacionado, por exemplo, ao estresse, tanto trabalhando também no sistema nervoso central. Tanto como ela é tida como neuroprotetor, ou seja, protege o seu sistema nervoso, seus neurônios. Além disso, existem as outras aplicabilidades farmacológicas que eu já falei pra vocês aqui da ashwagandha. Então, quando você pensa, por exemplo, em estresse, quando você pensa em ansiedade, depressão, transtorno bipolar, déficit de atenção e hiperatividade, tudo isso está relacionado ao que eu tô acabando de falar pra vocês. E a ashwagandha, ela é usada também pra modular, pra melhorar toda essa situação que eu acabei de transcrever pra você. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link de um estudo que tá lá no PubMed, que você pode acessar pra você ver uma revisão que foi feita em todos os estudos pré-clínicos relacionando a witânia sonífera, que é a ashwagandha. Você pode buscar mais informações acessando esses estudos e outros que com certeza vão aparecer aí na sua tela. A witânia sonífera é uma planta que não é brasileira, é uma planta indiana, mas hoje em dia você encontra isso facilmente nas farmácias de manipulação do Brasil, inclusive algumas empresas já estão até fazendo esses medicamentos a nível industrial. A fitoterapia é o estudo das plantas medicinais e o emprego das plantas medicinais com ações farmacológicas, ou seja, pra tratar doenças, pra tratar problemas de saúde. A gente tem, por exemplo, o Brasil, que é um celeiro de plantas medicinais. E a gente tem também a farmacopéia brasileira, relacionando as plantas brasileiras e outras plantas também e aos seus usos farmacológicos. A fitoterapia é uma das disciplinas que você tem no curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Se você quiser entrar mais a fundo no estudo das plantas medicinais, a Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tem também um curso específico somente de fitoterapia. No curso de naturopatia, você vai aprender fitoterapia e muitas outras disciplinas relacionadas ao curso, como, por exemplo, dietoterapia, auriculoterapia, iridologia, terapia ortomolecular e muitas outras. No curso de naturopatia, você tem cerca de 20 disciplinas relacionadas ao curso. O curso de fitoterapia é um curso mais curto, mas você vai aprender somente sobre as plantas medicinais e como utilizar as plantas medicinais, usando, por exemplo, os seus óleos essenciais, os extratos dessas plantas, como utilizar a planta na sua totalidade. Tanto o curso de fitoterapia quanto o curso de naturopatia são oferecidos pela Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. O intuito da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil é promover saúde, formar profissionais que sejam competentes em usar métodos naturais para promover a saúde e resolver muitos problemas de doença. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. A oportunidade de estar colocando no seu currículo acadêmico mais uma profissão. Justamente, a naturopatia é uma profissão que você pode exercer de uma maneira bem tranquila porque está cadastrada no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tem uma duração de dois anos. No final desse curso, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área. ter aí a sua clínica, montar o seu consultório e atender os seus clientes e pacientes. Do mesmo modo, é um curso de fitoterapia com a duração de um ano, tá? As aulas são online. Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador. E, além disso, as aulas são ao vivo. Ou seja, você vai interagir em tempo real durante o período da aula. Pode falar aí, conversar com o seu professor, tirar dúvidas. E também, conversar com seus colegas de classe no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Não perca essa oportunidade. O cenário brasileiro, quanto à saúde, tá meio caótico. É muito importante você aprender a cuidar da sua própria saúde e, principalmente, usando métodos naturais. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e vai começar o quanto antes o seu curso. Seja ele naturopatia, seja ele fitoterapia ou terapia ortomolecular.